Oi gente, tudo bem? A make de hoje é pra aproveitar o vídeo passado, que foi um DIY de tiara de gatinha que ficou super charmosa. A maioria dos produtos que eu usei, você encontra em lojas de shopping, tacaruna e alguns outros específicos, como a paleta de sombras, você encontra similares que fazem o mesmo efeito. Pra cobrir as olheiras, usei o corretivo amarelo que neutraliza o tom roxinho. A base foi a Color Adapt da Make Bean, que tem a cobertura média e fica bem natural na pele. Usei também um corretivo do tom da minha pele embaixo dos olhos, em cima dos lábios, no queixo e no centro da testa. Pra matificar tudo isso, uma leve camada de pó. E vou logo corrigir nessas sobrancelhas pra dar uma vida nessa cara pálida, né? Eu gosto de começar os olhos aplicando um lápis iluminador cremoso, que potencializa a cor e a durabilidade da sombra. Aplico diretamente na pálpebra móvel e vou espalhando assim com os dedos. Vou usar essa sombra marrom clarinho, que tem um fundo quente, pra marcar de leve o meu côncavo. Esse tom vai fazer a ligação entre o preto e a minha pele, deixando o esfumado muito mais natural. Agora que a base já foi preparada pra receber o preto, é só esfumar. Vou marcar somente o cantinho externo e o côncavo, trazendo a cor aos pouquinhos, que é pra não correr o risco de borrar. Na pálpebra móvel, vou aplicar esse tom prateado, respeitando o limite do côncavo. E pra depositar a cor, é só ir dando batininhas. Um pouco de cuvex, que não pode faltar. E o delineado gatinho. Aliás, se não tivesse essa parte, iria ser bem contraditório, né? Esse delineador da Toque de Natureza é o meu preferido da vida. Eu comprei no Mundo dos Cabeleiros, o Takaruna. E tô muito apaixonada por ele, porque é super fácil de aplicar. Agora passo um pouco de lápis preto na parte de fora da raiz dos cílios inferiores e vou esfumando. Pra durar mais, ainda selo com a camadinha de sombra. Esse é um ótimo truque pro lápis não derreter no calor. E agora eu vou puxando o olho da gatinha, com muito cuidado pra não ficar diferente do outro. Essa parte é meio chatinha, sabe? Mas se você não conseguir da primeira vez, tira e faz de novo. Foi o que aconteceu comigo. Mas já acerto. E agora rata na máscara e nos cílios prostícios, porque é carnaval. Agora eu vou fazer um contorno levinho, mas se você quiser, pode caprichar nessa parte. Eu particularmente acho super charmoso. Eu usei um bastão de contorno, mas você pode conseguir o mesmo efeito usando uma base, um corretivo ou um pó, os dois tons mais escuros do que a sua pele. Agora muito iluminador no vizinho dos lábios, no nariz e nos alcinhos da bochecha. Com o delineador, a prova d'água e um pincel bem fininho, eu vou fazer o nariz do gatinho, que é a parte mais fofa. Eu começo aplicando na pontinha do nariz e apesar do vídeo estar aí passando bem rápido, eu fiz bem devagarzinho, com muito cuidado pro desenho ficar bem certinho. E vai preenchendo tudo. Aplica também um pouquinho na parte de dentro do nariz. Calma, não é muito dentro, é só um pouquinho dentro. É meio nojentinho, mas você lava o pincel e tá tudo certo. Agora a gente vai descendo esse traço de encontro com os lábios. A dica é fazer uma linha reta no meio e depois fazer as laterais, porque fica mais fácil de igualar um lado e o outro. E pinta somente os lábios superiores, como se fosse um batom mesmo. Faz um contorno bem bonito que é pra ficar bem gatinha. E agora esses chorinhos aí, que eu não sei nem o nome. E chegou a parte mais complicada, que é de acertar o bigode da gatinha. Vai fazendo bem fininho, que é pra se errar, ser mais fácil de apagar e refazer. Pros lábios inferiores não ficarem sem nada, apliquei esse batom nude. Ele é o boca chique da Payoh. E não fecha a boca amiga, espera secar pra não borrar esse preto. E pronto, aqui está a nossa gatinha. Eu amei o resultado de vocês. Deixem aqui nos comentários que eu vou amar saber. Se você está vendo esse vídeo pelo canal do Taka, se inscreve no meu canal, que é o blog Caribe Felizola. Mas se você está vendo pelo meu, não esquece de se inscrever no canal do Shopping Tagaruna. Um super beijo e bom carnaval pra todo mundo. Arrasem aí nas makes, hein? Um super beijo e bom carnaval pra todo mundo.